E aí pessoal, mais um vídeo aqui do canal Jovem Gamer E no vídeo de hoje vamos tentar jogar só com essa katana aqui pessoal No modo treinamento E vamos tentar tá batendo alguns inimigos aí E vamos ver o que dá né Eu sei que vai ser difícil, mas bora lá Já começamos aqui pessoal O ruim de dar katana é que tem que chegar perto do inimigo Pra poder matar hein pessoal Vamos ser o ninja aqui Meteu o ninja Cadê os caras aqui Ó tem um aqui Já tomei aqui Já tomei um aqui, não sei nem de onde vem Tem um carinha ali Ó um aqui Matei um pessoal, já matei um um Opa tem um aqui ó Vem, chega Eita tomou Cara, é muito legal pessoal quando a gente acerta uma katanada Eita Tomei um mentira aqui Vamos tentar chamar, vamos aqui Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Pessoal pra depois acertar ele Ó um aqui, ó um aqui Toma Toma Tome 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 Não fuja não Tome 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 eu vou tentar fazer diferente eu vou tentar fazer amizade com algum cara amizade amigo 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 agora vamos acertar uma catana nele lá não 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 os caras vão deixar não amiga 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 a cara não é amigável olha aqui olha aqui acertei hahaha quando você acerta é muito legal pessoal vem 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 chega chega quem é que eu acatando nada aqui vem na catana meu irmão vem 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 na catana não usa arma não tem uma aqui toma hahaha a parada essa foi fácil tem um carinha ali ó eu me chamou na panela foi isso aqui que vim na catana também é meu irmão eu tomei uma catanada vem na panela e pessoal o vídeo foi esse espero que vocês tenham gostado e valeu